Música Agentes da Guarda Civil Municipal lotaram as galerias da Câmara para acompanhar um evento sobre o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A advogada Danatiele Moitim, servidora do Poder Legislativo, foi a responsável pela palestra que abordou as diferentes formas de assédio que podem acontecer nas relações de trabalho. Normalmente a gente tem uma ideia a respeito do assédio nas suas diversas formas no âmbito da iniciativa privada e acaba sendo pouco discutido o reflexo disso no serviço público. Então nós estamos conversando com a GCM para que eles consigam identificar e prevenir essas situações no dia a dia do trabalho. A Guarda Municipal, Fábia Suaide, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, falou sobre a importância de levar esse assunto aos membros da GCM. A Guarda Municipal, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que trabalha com o enfrentamento à violência e esse tema, assédio moral e sexual, é um tema que está bastante em alta. E aí trabalhar a questão da prevenção dentro da nossa corporação para que a gente possa prestar um melhor trabalho para quem está aí de fora e precisa dos nossos serviços. Para o secretário municipal de segurança pública, Jean Charles Serbeto, que também acompanhou o evento, essa é uma oportunidade para debater um tema relevante em todas as esferas. É um tema atual, um tema que tem aflorado cada vez mais e a Guarda Municipal, mais do que outra instituição, que lida diretamente com isso, através da Patrulha Maria da Penha, vem trazer essa discussão porque é cuidar da própria casa primeiro, dos cuidados institucionais, dentro da relação institucional, para a gente poder realmente desenvolver um bom trabalho na rua e cuidar da casa dos outros. Mais ou menos isso, vamos cuidar da nossa casa para poder cuidar da casa dos outros. E é algo que é importante estar sendo falado a todo momento, para que cada um, homem e mulher, esteja atento a tudo que está acontecendo e de forma preventiva, evite algumas relações negativas, vamos dizer assim, para não chegar a algo negativo institucionalmente falando, inclusive. Porque eu costumo dizer o seguinte, toda ação negativa de um membro da instituição, ela reflete em toda instituição. Então, tendo os cuidados, conhecendo um pouquinho mais e tendo os cuidados dessas relações entre homem e mulher, com certeza o ambiente vai ficar mais saudável e a instituição também vai ganhar com isso.